Se bora pra mais uma aí, essa chama é o reggae pra vocês! Música 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 Porque você me vou, eu vou te sair Porque você na boca não me dem you Quando você chorou eu tive que partir Mas nosso amor é forte, vai resistir Porque você se volta e não me dem und you Porque você na boca não me dem you Quando você chorou eu tive que partir Mas nosso amor é forte, vai resistir Mas a maré traz duplidade De águas cristalinas Vou te dizer toda a verdade Com meu coração É que russos de verdade Não vá confundir Sentimentos de paidade Vão me permitir Porque você entrou de um vinco de sair Porque você na boca não te morrer Quando você chorou de des necessarily Mas o amor é forte e vai resistir Porque você no corpo não te morrer Porque você na boca não te morrer Quando você chorou de deseminidade Mas o amor é forte e vai resistir De평ada Amém. Amém.